Foi a equipe médica do SAMU a primeira a chegar no local do crime, depois que Natália Lima Costa, de 25 anos, foi alvejada com um disparo de arma de fogo na cabeça. Foi constatado que foi óbito no local, sem chance de sobrevivência. Aí foi acionado a polícia. Segundo familiares, o suspeito é um soldado da Força Nacional e prestava serviço em um presídio federal em Mossoró. Ele estava de férias quando passou em Rio Verde, pegou a namorada e veio para a casa da família. Até que um desentendimento nessa manhã serviu de motivação para o crime. E ocorreu uma discussão entre os dois e ele acabou cometendo esse ato, esse assassinato. De acordo com esse familiar, Josimar Pereira Silva, de 29 anos, nunca apresentou um histórico violento. E o relacionamento do casal era de poucos contatos com familiares. Eu sei que a namorada, por exemplo, mas eu nunca conversei com ela, com ele eu nunca conversei sobre isso. Eu falo assim, ele ficava fora, eu sei que ela parece que morava em Rio Verde, que é o que eu sei, fiquei sabendo agora, que eu nem sabia. E sempre quando ele tinha folga, ele estava com ela aqui, mas nunca soube de nada dos dois. Polícia Militar e Polícia Civil estiveram no local do crime realizando os devidos levantamentos que darão início às investigações. Josimar segue foragido. Segundo esse perito da Polícia Técnico-Científica, a arma utilizada no crime também não foi encontrada. Aqui a gente coletou alguns vestígios no local e agora a gente vai processar esses vestígios e também o resto da investigação fica a cargo da Polícia Civil.